Eu não tenho maturidade pra isso, viu? Que o governo Bolsonaro, sem partido, tem sérios ruídos de comunicação, isso não é novidade. Todavia, colocar interesses partidários acima da saúde pública, aí é demais. 24 horas após o acordo divulgado pelo ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, para a compra da vacina de combate ao novo coronavírus, em parceria entre a China e o Instituto Butantan, em São Paulo, Bolsonaro veio a público e disse que qualquer informação publicada sem comprovação é traição. Falta bom senso na presidência ao investir no conhecimento científico do Brasil, ou será que seria isso mesmo um terrível medo do Dória? As eleições presidenciais estão às portas e já está havendo articulação. Complicado. Complicado.